Aproveita o tempo que você tem para brincar com o seu avô de dama, de trilha, de dominó. O que ele gosta de fazer, participa das atividades, estimula. Quando você era criança e não sabia absolutamente nada sobre o mundo, ele dedicava parte do tempo dele para te ensinar, para te guiar. E se ele não o fez, talvez ele não estivesse. Eu sou obrigado a comer uma. Sua. Para mim poder fazer o trabalho certo. Fazer o trabalho certo. Não deu certo, não. Não deu certo, não. Estou querendo aqui, não dá certo, não dá certo. Sem dúvida alguma, se o teu avô não participou da tua infância, ele estava dedicado a outra atividade. Não posso ir. Então, peraí um pouco. Estava dedicado a outra atividade para poder te ajudar, sabe? Para poder fazer você ter um futuro melhor. Então, não reclame. Faça o seu melhor agora. Porque agora é a sua hora de fazer o seu melhor. Não deixa para amanhã. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. Tchau.